Nós vamos agora neste momento ler a palavra do Senhor e o texto diz o seguinte Jacó porém ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia Meus irmãos, este texto nos fala de um momento em que Jacó estava retornando para sua terra e ao retornar ali para sua terra ele tinha uma certeza a certeza que ele tinha é que ele tinha saído jurado de morte dali de onde ele morava e quando ele saiu, agora ele está retornando para sua terra e havia sobre ele essa sentença de morte e Jacó então ele vai e passa toda a sua família naquele val, que era o val de Jaboque ele passou a família, passou os seus rebanhos, seus criados passou a todos e ele retornou e quando ele retornou, a Bíblia diz que ele estava sozinho e naquele momento que ele estava só porque há batalhas que nós enfrentamos sós é a nossa batalha individual é aquela batalha que nós precisamos vencer mas que não conseguimos vencer sem o auxílio do Senhor e ali quando ele estava só, um varão se apresentou diante dele e aquele varão se apresentando ali diante dele começou a lutar com ele e nessa luta Jacó, ele começou então a perder ele começou então a desfalecer mas nesse momento ele encontrou forças para que pudesse ali então continuar aquela luta porque ele sabia que para sair daquele lugar ele teria que sair dali com uma benção e esse varão, quando a alva do dia foi chegando se é chegando, ele falou assim, ó, deixe-me ir porque a alva do dia está chegando Jacó disse o seguinte, falou assim, olha não irás antes de me abençoar porque meus irmãos, como é bom quando nós batalhamos quando nós lutamos, quando nós estamos nessa batalha a cada dia mas como é bom também quando nós temos uma experiência de vitória uma experiência de salvação uma experiência de cura uma experiência de uma porta aberta tantas são as experiências que nós necessitamos não podemos deixar de receber essa benção a cada dia não podemos deixar de ter sobre nós essa experiência e Jacó ele precisava disso e ali o anjo então tocou na juntura da coxa dele ali ficou uma marca havia ali agora uma marca para a sua caminhada cada vez que ele pisasse no chão cada vez que ele pegasse um rumo de uma caminhada ele saberia que a marca estava ali e como é bom quando o Senhor ele marca as nossas caminhadas quando nós caminhamos diante dele e sabemos que a nossa caminhada está marcada por ele ele marcou as nossas vidas e cada vez que Jacó ele pisava se ele bobeasse qualquer situação que ele acontecesse com ele ali ele sairia do rumo então ele tinha que caminhar e caminhar com cautela quando nós recebemos uma benção do Senhor a nossa caminhada é com cautela nós temos que caminhar para mantermos em rumo a essa a vida eterna nesse caminho que nos leva a vida eterna nós temos que manter nesse mesmo rumo e é interessante que Jacó lá no final pergunta para ele né qual era o nome dele né peço-te a saber o teu nome e ele pergunta assim por que perguntas pelo meu nome? e abençoou-o ali meus irmãos hoje nós sabemos que o nome desse varão o nome desse varão é o Senhor Jesus ele foi revelado ali a Jacó Jacó ele conheceu aquele varão ali porque ele batalhou ali ele precisava de ter uma benção e nós a cada dia nós batalhamos mas há um que está ao nosso lado né há um que tem marcado as nossas vidas que é o Senhor Jesus né ele é o que tem nos dado essa benção a cada dia e que cada um de nós nesta manhã possamos alcançar essa experiência né de ser marcados pelo Senhor amém louvado seja o nome do Senhor nós vamos encerrar agora então o nosso período da madrugada nós vamos estar orando ao Senhor neste instante fechemos nossos olhos neste momento e oremos ao Senhor nosso Deus nós oramos a Ti e suplicamos ao Pai para que o Senhor possa receber ó Deus esta madrugada este período de oração de busca que nesta manhã ó Deus o Senhor possa continuar conosco nos dê vitórias ó Deus como o Senhor deu vitória a Jacó grandes vitórias o Senhor deu a ele e também o Senhor tem dado a nós a cada momento aleluia seja dado a Ti ó Deus e neste momento nós oramos e entregamos diante de Ti este período e em Teu nome nós dizemos que o amor de Deus nosso eterno Pai a graça maravilhosa e redentora do nosso amado Senhor Jesus Cristo as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repousam sobre a amada igreja desde agora e para sempre amém 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 Obrigado.